Simples de madeira e ela me deixou Saí pelo mundo a moato de cabeça quente Pensando besteira, só tinha uns 20 Conto na carteira e o jogo virou Agora eu tô aqui O meu arqueirinho virou o miro As minha vaquinha engordou E o que tava ruim agora me orou E no boteco nós ostenta Na zona eu virei lenda E tá lotado de mulher Minha cama igual gado na fazenda Aí cê pensa que eu troquei a minha pampa Veia numa erguei 250